Bom, nas últimas semanas a gente já vem acompanhando aí no noticiário, algumas matérias, reportagens, algumas grandes emissoras aí e também uma investigação criminal sobre os famosos cassinos online, principalmente o famoso jogo do tigrinho, né, o Fortune Tiger. Bom, pra quem não sabe, o jogo do tigrinho está sendo investigado pela polícia civil, então não é só apenas o jogo que está sendo investigado, mas também os influenciadores estão sendo investigados pelas polícias civis dos seus estados. Devido a um monte de postagem como Mercedes, BMW, Mansões, toda essa vida luxuosa aí que você está vendo. Mas pra quem não estava aqui nessa terra, o que é o jogo do tigrinho ou o Fortune Tiger, como você queira chamar essa porcaria? O jogo do tigrinho é um jogo de aposta caracterizado como um jogo de azar, desenvolvido pela PG Soft, uma empresa malteza, que também é desenvolvedora de outros jogos inspirados também no jogo do tigrinho, que é o jogo do tigrinho, o jogo do rato, o do coelho, o jogo do boi e também o jogo dos deuses, né. Parte dessa fama do jogo do tigrinho tem promessa de ganhos rápidos e ganhos muito rápidos. E mais do que feriado na sexta-feira, o que o brasileiro ama? Ganhos rápidos. E esse jogo, ele é um cassino online, então o brasileiro vê uma oportunidade de ganhos rápidos. Então, nas redes sociais só dava essa porcaria desse tigrinho. E aí tem um monte de influenciadores famosos que começou a divulgar esse jogo. Era Instagram, WhatsApp, Telegram, tudo que era site só dava jogo do tigrinho. Então vamos lá, pra você jogar, você entrava no site, fazia o cadastro, é igual os cassinos que a gente vê nos filmes, né. Na hora de jogar, você tem que fazer três figuras iguais, aí você ganha. E a promessa de você ganhar é a mesma que num cassino físico. A probabilidade é muito baixa, porque a casa sempre ganha. Entenda isso, num cassino, você, jogador, nunca vai ganhar da casa. Bom, mas o jogo, ele tem um leal de face, uma psicologia das cores maravilhosas, feita pra você se viciar, junto com aquela promessa de ganhos elevados, né. E o jogador, ele tá ganancioso, ele não vê risco. A única preocupação é saber se tem dinheiro pra apostar. Isso, o brasileiro é mais que normal, porque o brasileiro agarra qualquer oportunidade pra fazer o quê? Dinheiro fácil. Esse jogo já ganhou uma escala muito grande devido aos influenciadores, que tem milhares de seguidores que acabam influenciando você a jogar. Eles estão querendo simplesmente o seu dinheiro, porque a perda do seu dinheiro é o ganho deles. Eu não sei se vocês brasileiros sabem, mas a gente tem um grande problema, principalmente os vícios brasileiros com álcool, droga, pornografia e apostas. Então, se você joga, fica em paz, você só entrou pra estatística de viciada em aposta. Olha que maravilha, né. Mas, Vitor, por que você não gosta do jogo? Primeiro, pela ilegalidade. Ah, Vitor, estão vendo uma forma de legalizar a plataforma. Precisa ter uma sédia aqui no Brasil. Segundo ponto que me incomoda é que eu fico surpreso, que são essas notícias que a gente pode ver aqui, ó. O jogo do Tigrim é sete vezes maior que a bolsa brasileira. Cara, e aqui que tá o dado interessante, ó. Cerca de 22,4 milhões de brasileiros participam de apostas online. O dado é equivalente a aproximadamente 14% da população. Em contrapartida, somente 2% da população investiu em ações, ao passo que 5% fez aplicações em títulos privados e 2% em títulos públicos. Outra matéria também que a gente vê é que Vitória Damasceno Bittencourt acumula uma dívida de 110 mil após ter pego empréstimos no banco para jogar jogo do tigrinho. Tom Tiger, jogo do tigrinho, fez usuários perderem grande quantia de dinheiro e polícia investiga esquema de pirâmide. O recente brasileiro tira a própria vida após perder 50 mil no jogo do tigre. Ah, Vitor, eu não vou chegar a esse ponto. Mas peraí, por que você acha que não? Eles queriam chegar a esse ponto? Vocês têm a mesma coisa em comum. Todos vocês querem o quê? Querem ganhar. Porém, vocês seguem pessoas muito cara de pau que acabam recomendando essas coisas para vocês. E elas sabem que elas estão fazendo isso e que essas coisas estão causando isso. Porém, quando a polícia inicia uma investigação e chama alguns para dar depoimentos, eles não sabiam exatamente de nada que estava acontecendo, né? É o mesmo esquema da Blaze. Mas, Vitor, os influenciadores só divulgaram o jogo. Não, não, não é só isso. Deixa eu explicar. Te mando o link deles para você jogar. Eles têm um contrato com a plataforma. Cada pessoa tem um. Você se inscreve no link, essa pessoa acaba ganhando uma certa quantia de dinheiro. Segundo ponto, participação de lucro. Cada vez que você perde esse dinheiro, o influenciador ganha. Então, se você perdeu R$200 ali na plataforma e o contrato do link do cara é de 50%, R$100 vai para a plataforma e R$100 vai para o influenciador. Mas a melhor coisa mesmo é ele jogar na conta demo, gravar, falando para você que está ganhando para chamar a sua atenção. Aí chega na hora de você jogar, você perde. Você fala que parecia tão fácil assim jogar, mas vamos para um desabafo bem sincero. Eu já produzo conteúdo de finanças há bastante tempo aqui. A gente estava no YouTube há mais de dois anos e meio, quase três anos aí. Entre ida e parando, agora a gente vai pegar muito firme. E é muito difícil a gente ensinar os primeiros passos para uma pessoa começar a investir, fazer ali distribuição da renda doméstica e outras coisas. Agora você vê pessoas que recebem Bolsa Família tirando grana do benefício para apostar. Independente se é tigre ou não. São culpa das duas partes, do jogo e também do jogador. Porém, a plataforma não quer saber se você recebe Bolsa Família, se seu filho pediu alguma coisa e você não conseguiu comprar. Se aconteceu alguma coisa, alguma complicação com a sua esposa ou seu marido e vocês não conseguem arcar. A plataforma não quer saber exatamente nada disso. Independente do que você tem ou não tem na sua vida. Ela quer o seu dinheiro. Só isso que elas querem de você. Se você vai atrás de ganhos fáceis, se prepare para ter uma vida difícil. Se você vai atrás de uma grana difícil, prepara para você ter uma vida mais fácil. Outro ponto é que o empreendedor, o empresário no Brasil, ele é mal visto pelas pessoas. Ele é o vilão. Porque o cara que está lá gerando emprego, ele está sendo massacrado pela carga tributária do Brasil, que contrata um funcionário com preço de dois ou até três, dependendo da tributação e do salário dele. O dono da empresa que alimenta todos os funcionários, esse é o cara que não presta no Brasil. Ele é mal. Agora, os influenciadores que divulgam essa porcaria dessa plataforma, ganha dinheiro cada vez que você usa o link deles. Aí você vai lá, joga, em alguns casos, coloca o dinheiro do Bolsa Família, perde e tenta de novo. No mundo dos investimentos, se a pessoa começa a investir e perde dinheiro, ela nunca mais volta. Poucos realmente vão estudar e entender o que aconteceu para tentar investir, para tentar estudar, falar onde eu errei aqui, vou tentar aqui, vou tentar de novo. Mas não, poucos voltam. Ninguém aceita perder no mundo dos investimentos. Primeiro porque finanças e economia não é um jogo de somar zero, né? Diferente de você, apostador, que precisa perder para ver o outro ganhar o dinheiro que você trabalhou para dar para ele. Então eu entendo, cara, o que te mais dói é ver Mercedes, é lojas, BMW, joias do suor, as casas, tudo aquilo que você quer conquistar. Aquilo cada vez vai distanciando da sua realidade. Você vê gente com 20, 16 anos, cara, já está milionário. Você quer conquistar essas coisas? Procura outro caminho. Nem sempre na vida que você achar que você encontrou uma maneira fácil de ganhar dinheiro, é golpe ou crime. No Brasil não existe dinheiro fácil e muito menos almoço grátis. Bom, se você gostou desse vídeo, clica no botão de se inscrever, ativa o sino das notificações e até o próximo vídeo. E ó, esse vídeo não foi para atacar nenhum de vocês influenciadores, não tenho nada a ver com a vida de vocês, vocês sabem o que vocês estão fazendo. Do mesmo modo que eu sei que eu estou produzindo conteúdo de finanças, tentando ajudar as pessoas, que é muito mais difícil do que fazer o que vocês estão fazendo, eu não estou atacando ninguém. Eu só espero que realmente a investigação da Polícia Civil chegue a alguma conclusão e, se tiver que legalizar, que legalize. O que tiver que apostar, que apostem. Quem quiser investir, que venha investir. E até o próximo vídeo.